Sabe o que é isso aqui? Isso daqui é o que eu chamo de elemento desencorajador. Esse livro aqui eu escrevi em 2011, já o segundo livro, que o anterior era do Google Marketing, ele tem 904 páginas de teoria bruta, de muita referência, muita coisa. Quando qualquer competidor olha para esse livro, alguém que vai escrever um livro de marketing digital, esse cara tem que escrever uma coisa boa, porque se ele escrever uma coisa ruim, ele vai ser comparado com isso aqui, que está, agora a gente está em 2021, está há 10 anos no mercado, é usado em faculdade, não só no Brasil, mas também em Portugal, e é um livro de referência. Isso daqui é o Black Book, é a apostila, entre aspas, do meu treinamento atual, que é a imersão do peixe. É um livro, na verdade, de mais de 400 páginas, colorido, capa dura, reserva de verniz. Isso aqui também é um elemento desencorajador, que as pessoas recebem na casa delas. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque se você quer ser bom, se você quer realmente dominar mercados, você tem que guardar uma frase. Guarda essa frase. Faça algo de maneira tão espetacular, mas de maneira tão espetacular, que o seu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior, mas ele não vai ter a disciplina necessária para fazer algo melhor. Aí sim, você cresce no mercado. Pensa o seguinte, líderes não competem, líderes vençam.